Música É ele, Robin! É ele, mano! Você tá louco, Pacheco! HRV, tô em! 17,18! É sinistrado, é pequena monta! Tá na tela, olha que filé, meu amigo! Incremento é de mil e mil! E o Rafa Pavão de São Caetano... A loda hoje, gente fina! Rafa Pavão de São Caetano tá montando 53 mil reais, o incremento é de mil e mil! 53, eu tenho 53, quem dá mais? É um lote 118 HRV Touring, 17,17! Touring! É pequena monta! 53 eu tenho de oferta, por enquanto, de São Caetano e vou vender! Vende, meu filho! Olha uma! 53 eu tenho de oferta, por enquanto, 53! E se ninguém mais, eu vou vender 12 e 2 HRV 17,18! E 53 mil, se ninguém mais, é venda! 119 é o lote! Volvo V60 2.0 T5 12,13! É pequena monta! Tá na tela, o incremento é de 500 e 500, é o V60 12,13! Olha o Pachequinho, o Pachequinho tá falando! Fala Pacheco! Os caras tão falando do sol de São Paulo! Vai pro Piauí que cê vai ver o que que é bom! Lá o sol arde, meu irmão! O filho! Vai! Vai pro Piauí! Irene! Irene! Torres dos Santos! Você viu o resultado do sub-20 ontem? Vai! Vai sim! Vai pra onde, minha filha? Você viu o resultado do sub-20 ontem? Quer que eu fale o placar ou não precisa falar? Toca! É! Dentro de casa, lá na fazendinha, hein! Na fazendinha! 119 ao lado de Volvo, V60 12,13, 32, eu tenho o dinheiro de Santo Médico Badão, 32, 32, 32 de oferta, e vou vender! Luma, e 500, 32 de 500, eu tenho pequena monta do Luma, SM Batidos de São Paulo mandando, 32 de 500, eu tenho 33, 33, 33, 33, 33, 33 de oferta, e vou vender! Luma, 33, eu tenho de oferta por enquanto, 33, e se ninguém mais, eu vou vender e 500, 33 de 500, eu tenho do Luma, 33 de 500, eu tenho do SM Batidos, e se não mais, eu vou vender, do Luma e Duas, e 33 mil e 500 reais! É venda! Puxou! Olha que vilé, meu amigo, Corolla 18,19, o incremento é de mil e mil, eu tenho uma oferta do Gusta, de São José do Cedro, Santa Catarina, 65 mil reais eu tenho de oferta por enquanto, quem dá mais? 65 mil no Corolla, 65 eu tenho por enquanto, 65 eu tenho, e vou vender, do Luma, 65 mil reais de oferta por enquanto, de Santa Catarina, e se não mais, eu vou vender, do Luma e Duas, e 6, 60, vem com o pai de Umoarama, do Luma, 66 eu tenho de oferta por enquanto, e se não mais, eu vou vender, do Luma e Duas, e 66, é venda, 66 mil! Pote número, 156, ô louco, onde a 3, limousine, 122 cavalos, 15 e 16, é média monta, olha que vilé, olha aí, aonde a 3, 122 cavalos, 15 e 16, o incremento é de 500 e 500, e o piazão de São Miguel do Iguaçu, Paraná, tá mandando 40 mil e 500 reais, e do piazão, 40 mil e 500 eu tenho, 40 mil e 500 em oferta, 40.500 eu tenho, que ainda mais É um lote 153 e um E 500 é do Zinho 42 eu tenho, 42 eu tenho 42 é do Paraná 42 eu tenho de oferta por enquanto 42 eu tenho na Audi E vou vender, do Luma 42 eu tenho do Piazão 42 eu tenho de oferta e 500 é do Zinho Do Luma é de Alfenas 43 eu tenho, 43 eu tenho E vou vender, do Luma 43 eu tenho por enquanto é do Paraná E 500, 43 e 500 eu tenho de Alfenas, Minas Gerais Do Luma, 44 mil 44 mil do Piazão Do Luma, 44 eu tenho de oferta Por enquanto, e se não mais eu vou vender E 500, 44 e 500 É do Zinho, do Luma 44 e 500 eu tenho 5 45 mil eu tenho 45 Do Piazão, do Luma E 500, 45 e 500 Eu tenho do Zinho, do Luma 45 e 500 eu tenho de oferta Alfenas é oferta, e se não mais eu vou vender Dona e duas e 45 mil e 500 reais É venda Sinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinh